Bom gente, bom, essa OC aqui eu fiz para Yukimi-chan, não, Yukimi-san. Essa aqui eu fiz para Yukimi-san, tá? Yukimi-san, se estiver assistindo aí, pode me dizer o que achou. Bom, pois o código dessa OC aqui estará na comunidade, tá bom? Tá bom, fia? Ou melhor, tá bom, amiga? Bom, é isso então. Só queria avisar para vocês, tá? Falou.